Estar um fornecido, outro da velha, meu velho, nosso amor Aí sim, meus divertis! É essa parte que me emociona, gente! Alegria! 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 Quase um minuto! Obrigado, meu Deus! Minha escola! É só felicidade! Bem-vindo! Bem-vindo! Enquanto o corpo da velha! Venho! Enquanto o corpo da velha, chegando em toda uma velha! É o lugar do de novo, meu povo! Vamos lá, senhoras e senhores! É a audimia, a audimia do saber, o dia que voltou a ver, oi, 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 oi! Não, um querer! A sua vida, a sua vida, a sua vida, oi, 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 oi! De quem tem cor em desistão A luz da luta, desagradou-se O sol e a chuva, adivinhações Cade o céu, ação hoje bate no anel Alva do corpo, o mesmo do corpo Redução para o corpo, baixo do coração Acorde o rei, sacode o mal Alva do corpo, o mesmo do corpo Redução para o corpo, caçou no lar Acorde o rei, sacode o mal Alva do corpo, o mesmo do corpo Inspiração do rei brasileiro Desagradou-se da pedra, o rei Acorde o calcóreo, a tradição A nobre se acumular E o picante sonar em contê-lo E eu, terefino da folia Voltei conversando a literaria Atista, cantor, enrolação Se não perdeu a imaginação Detestimento Seu poçado fez história e se perpetuou Seu poçado fez história e se perpetuou Peguei pela morte De um país menino Horizonte por seu destino Só sei que foi assim Estou no solitinho Quando o mal sumiu as palavras Eu sou mais melhor Só sei que foi assim Estou no solitinho Ótudo é mesmo A meu lado, nossa voz Na alquimia do saber Onde me voltou na final Na força do nosso querer A pobrecia se cumprirá Em Paris, de mistérios Memórias dos irmãos Mas a paz mentira de toda a gente Alimentou a mente De quem pegou a vida nesse chão Amor do da luta Graça do sertão Do sol e da chuva Adivinhações Adivinha o céu Astrologia de hotel Alma do povo E mesmo do corpo E com o samba do corpo A churro curar Acorde o rei Acorde o mal E não pode combatir Mas sai do carnaval Alma do povo E mesmo do corpo E com o samba do corpo Pra churro curar Acorde o rei Acorde o mal E não pode combatir Mas sai do carnaval Espera a sua mulher brasileira Desde a sua vida O rei Ótimo, contor e traição Adorece a população E o brincade Só é envolvendo E eu E de uma folia Corteiro Colegia da vitória Artista Corteiro Corteiro E assim está no colete Outro da perna E eu E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o Amém. 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 Amém.